Todo mundo sabe que eu não tenho nada do Estado por conta do meu pai. Onde é que estão as coisas do Estado que eu tenho por conta do meu pai? Todo mundo sabe que é mentira. E a luta não é contra a Isabel, não é contra o Zé. A luta é contra o legado dos Eduardo Santos. A luta é contra o nome grande que os Eduardo Santos têm em África. Porque qualquer africano, se lhe perguntar quem são os maiores líderes de África de todos os tempos, eles vão dizer Mubarak, Sankara, Zé Eduardo Santos, Agostinho Neto, vão dizer Kadhafi. Não vão dizer João Lourenço, eles não conhecem o Nandô. Quando tu fora da África, eles vão dizer Nandô, João Lourenço, Feijó, não sei o que. Eles não conhecem, até conhecem o Savimbi. Também vão dizer Savimbi. A perseguição não é o Zé Eduardo, o Zé, a Isabel. Não, a perseguição é o legado. Só que esse legado não vão apagar, já não vão a tempo de apagar. Já não vão a tempo de apagar. Estão a gastar a você.